Olá, bom dia! Quarta-feira, 11 de maio, o repórter NBR está no ar com as principais notícias do governo federal. Começa daqui a pouco no Senado a sessão que vai decidir pela aprovação ou rejeição do relatório favorável ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Vamos saber como será o rito da sessão de votação. O quórum para aprovação ou rejeição da continuidade do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff é de maioria de votos, sendo que devem estar presentes no mínimo 41 senadores para que a votação tenha início. Em caso de rejeição, o processo é extinto. Já se a admissibilidade for aprovada, a presidenta Dilma Rousseff será comunicada da decisão e ficará suspensa do exercício das funções por até 180 dias. A lei prevê 10 dias de prazo para a presidência apresentar defesa. Tem início, então, a fase de instrução da comissão de impeachment, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final, a comissão apresentará novo parecer. O prazo para a conclusão do relatório será definido em função de perícias, audiências de testemunhas e outros trâmites. O ato final da instrução é a audiência da presidenta, que pode comparecer ou não ao Senado. Acontece, então, a apresentação do parecer para julgamento. A próxima fase é a votação pelo plenário. A sessão será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. A votação também é por maioria de votos, sendo que devem estar presentes 41 senadores no mínimo. Rejeitada a denúncia, o processo é extinto. Aprovada a denúncia, ocorre a intimação dos denunciantes para oferecerem a acusação e da defesa para contestar. Ambos têm prazo de 48 horas. Os autos são, então, remetidos ao presidente do STF. Após a remessa, será marcada a data para o julgamento. O julgamento do pedido de impeachment é presidido pelo presidente do STF. O quórum para a condenação é de dois terços do Senado, 54 dos 81 senadores em votação nominal. A presidenta será intimada e informada da data do julgamento. Se absolvida, ela reassume o mandato de imediato. Se condenada, é automaticamente destituída do cargo. O vice-presidente assume até o fim do mandato e a presidenta fica oito anos sem poder exercer cargo público. A Advocacia-Geral da União entrou ontem com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, afirma que Eduardo Cunha agiu com desvio de poder quando acatou a denúncia e conduziu o processo quando era presidente da Câmara dos Deputados. Cardoso disse ainda que a decisão do STF, que na semana passada afastou Eduardo Cunha do mandato de deputado, confirmou que ele agiu visando o interesse próprio. Esse mandato de segurança tem um fundamento, que é o desvio de poder do presidente Eduardo Cunha. Nós estamos afirmando que o presidente Eduardo Cunha abriu este processo através do recebimento da denúncia com desvio de poder, agiu com desvio de poder durante toda a fase de processamento na Câmara. Estamos citando vários fatos. E estamos associando a esta questão à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal que afastou o presidente Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Para o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, os senadores têm hoje a oportunidade de corrigir o erro cometido pelos deputados quando aceitaram dar prosseguimento ao impeachment da presidenta Dilma. O ministro também acredita que a aprovação do processo seria um fator de instabilidade para o país. O Brasil golpeia a sua democracia e fragiliza as suas instituições. E daqui para frente, qualquer presidente que se envolva numa crise de popularidade, que pode gerar uma instabilidade política, que pode gerar perda de apoio no Congresso, pode ser afastado sem nenhuma caracterização jurídica. E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a presidenta Dilma Rousseff, ela tem despachos internos hoje, ao longo desse dia de votação no Senado Federal, sobre a admissibilidade do processo de impedimento de seu mandato. Ontem, durante a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres aqui em Brasília, a presidenta Dilma reafirmou que vai lutar pelo seu mandato. A presidenta ressaltou mais uma vez que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, o que seria necessário para deflagrar o processo de impedimento. A presidenta também falou sobre os legados do governo do ex-presidente Lula e de seu governo. A presidenta Dilma abriu a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que começou aqui em Brasília no dia de ontem. Vamos ver. O tema da quarta Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres reúne discussões em torno de quatro eixos. A atuação nos movimentos de mulheres, as estruturas e políticas públicas para elas, a participação da mulher na política e o Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. A representante de mulheres indígenas do Conselho Nacional dos Direitos destacou as conquistas femininas dos últimos anos e falou sobre o momento político do país. Não reconhecemos nenhum governo que não venha das urnas. Golpe contra a senhora, presidenta. É um golpe contra todas as mulheres brasileiras. E nós vamos continuar lutando porque ainda temos umas às outras. Então, a nossa força, a nossa luta, começa a partir de hoje. Não vamos desistir nunca. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura do encontro e também falou sobre o processo de impedimento. Disse que não há ilegalidade que justifique o impeachment e que vai lutar pelo seu mandato conferido pelas urnas. Uma parte muito importante da minha capacidade de resistir decorre do fato de eu ser mulher. Mas, além disso, decorre do fato de eu ter plena consciência que eu tenho de honrar as mulheres do meu país, mostrando que nós somos capazes de resistir e de enfrentar. Nós temos uma força que não se confunde com a brutalidade. A nossa força não está em sermos ferozes, em sermos irracíveis, raivosas. A nossa força está em sermos lutadoras, guerreiras, extremamente sensíveis e capazes de amar, até porque temos essa imensa capacidade que é dar a vida. Ao comentar o momento político, a presidenta também lembrou os avanços obtidos com os programas sociais implementados nos últimos 13 anos. Eu carrego comigo a força das mulheres e também dos homens que se tornaram protagonistas de seus direitos, sujeitos de seus direitos, nesses últimos 13 anos. Eu carrego em mim a força, a força, a força de vida dos 36 milhões de brasileiros e brasileiras que saíram da pobreza. Eu carrego em mim os 11 milhões que moram em casa própria do Minha Casa Minha Vida. Eu carrego comigo os 63 milhões de brasileiros e de brasileiras que não tinham atendimento médico e que agora tem pelo Mais Médicos. Carrego os 9 milhões e 500 mil do Pronatec. O Pronatec, o Pronatec, um programa de formação profissional no qual as mulheres são a maioria. Carrego também todos os mais de 4 milhões que fizeram ProUni, que fizeram FIES, que entraram na universidade. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música Música